Música Só entregando para o senhor, isso aqui é um ofício que nós encaminhamos para a Casa de Leis ontem com um parecer jurídico do Sismuf, ele vem fundamentado em todos os documentos que estão no projeto de lei da guarda a gente está pedindo apoio, nós temos dois pareceres dessa Casa de Leis que não apontam irregularidade nem inconstitucionalidade nas emendas Só que o senhor, o senhor, o senhor aguarda, os guardas não estão contentes com esse projeto e eles querem que a gente derruba as emendas e eu vou votar pela derrubada das emendas, eu quero ver eles porque parece que esse projeto não agrada parece que o projeto, que o prefeito, ele não é, deu a palavra, parece que ele assina um documento de dar as referências que ele precisa que ele precisa, necessita, então eu sou a favor que se o homem é aquilo que fala, se o prefeito prometeu o que ia dar, ele vai ter que dar é isso que tem que fazer, porque eu acho que aqui não é interessa o projeto, o que interessa é o cara complicar a palavra que deu entendeu? Porque se eu der a minha palavra, eu vou honrar com a minha palavra Vereador, deixa eu só lhe explicar, o projeto ele carece de uma redação mais específica quando ele veio pra cá com orçamento, com impacto financeiro, deixa eu só explicar pra você entender aí tem a lei de responsabilidade fiscal no artigo 8º que nós citamos aqui que a hora que o senhor mandar asfaltar uma rua lá no Portumeira o senhor tem que aprovar o projeto aqui, ele vem com impacto e o senhor tem que falar olha, asfalto e a rua lá no Portumeira mas o senhor não disse qual rua fez, qual é pra asfaltar o orçamento já tá, a lei aprovou, foi esse o erro que houve houve o projeto, veio pra cá, disse que ia pagar em 2014, 2015 mas não disse qual mês, então só tá dando a data não tem um cronograma Paulo Rocha o que é bom pra vocês? o que seria bom pra nós, Paulo Rocha, seria conseguir estabelecer a garantia jurídica colocar a data, como prever na lei de responsabilidade fiscal pra desembolso, pra desembolso da referência então, então mas então por que que não pegam pro projeto e coloca dentro dele o que é preciso? não, não, não pede vista e faz o que tem que fazer o pedido de vista, ele não é, não é, não é o pedido de vista, ele só atrasaria esse processo de negociação o projeto na origem tem vício, não pode passar porque contém inconstitucionalidade o que que tem que ser bom pra vocês dão? a emenda é o texto que os guardas escolheram, escolheram, em reunião, tá na rata mas você quer que aprovas emenda? as emendas é a correção do próprio mas como é que tem gente falando que é pra derrubar? vocês querem que aprova emenda? a categoria quer a emenda a categoria é a prova de emenda podemos contar o seu apoio? mas se é a vontade de vocês é a vontade minha eu só não quero, deixa eu falar eu só não quero, eu só não quero, entendeu? é aprovar uma coisa que invade contra vocês mas se é a favor maravilhoso, obrigado Palma a emenda não é contra o Renan a emenda é pra abraçar o Renan então tá ótimo, tá ótimo nós até falamos com ele nós colocamos em qualquer um que ele aceite tá bom a emenda é corretiva pra tornar legal o projeto rapaz, eu disse que eu estou com vocês o que é bom pra vocês eu estou aqui pra fazer entendeu? eu falei, se a emenda é boa pra eles eu fico com a emenda acabou eu acho que eu vou eu não vou votar contra servidor rapaz você é do povo nós somos povo nós estamos aqui não pra dizer ó, queremos picuinhas não, nós queremos que o trabalhador tenha garantido seus direitos só isso a emenda não é da vereadora a emenda foi proposta pelo guarda e precisava de um vereador pra assinar eu voto a favor de vocês fique tranquilo fique tranquilo tá vereadora, você pode falar um pouquinho sobre essa polêmica aí desse projeto da emenda projeto de lei 99 barra 2013 que veio do executivo você acha que há uma legalidade na emenda? sim, com certeza é totalmente legal essa emenda nós temos o parecer jurídico da casa nós temos o parecer jurídico também do Sismuf que comprova isso a emenda ela não ela não é um projeto proposto pelo legislativo é um projeto que foi emanado do executivo o que nós fizemos ali foi apenas garantir através das emendas e assegurar o direito aos servidores o qual foi comprometido pelo prefeito e o qual foi encaminhado ao projeto o projeto é um projeto bom só que nós apresentamos as emendas apenas para deixar mais claros esses projetos então para que ficasse de uma forma clara e constitucional isso a senhora garante que está a favor do trabalhador? sim, garanto que estou a favor do trabalhador estou a favor dos guardas municipais estamos a favor da população de Fozgoaçu somos vereadores representantes do povo e é para eles que nós estamos aqui é por eles que nós estamos aqui trabalhando obrigada obrigada a vocês só a única coisa que eu falei a única coisa que eu falei só vou manter a ordem então me ajudem me ajudem só a manter a ordem beleza? fizeram até a expressão de tiro para tirar o povo virador, nesse caso agora depois da reunião o senhor é a favor das emendas? como eu falei eu acredito que a correção do texto as emendas fazem essa correção mas o executivo podia fazer isso por sua parte eu acho que acredito trabalhar em cima das emendas o que eu vejo nós somos favoráveis aos trabalhadores um cronograma de datas exato isso, é isso era só isso que eles querem a gente sabe que há um comprometimento há um documento assinado e eu como falei já na entrevista anterior acredito e tenho certeza que não seria tão assim levando o Reni não fazer o compromisso mas por escrita bem melhor imagina o senhor nós fazermos um projeto de lei e pedir que essa lei preveja um asfalto numa rua aí aprova aqui mas tá, tem orçamento aprovou mas qual rua? que rua o senhor quer que asfalto? tá tudo certo o senhor não disse a rua o prefeito mandou o projeto pra cá tudo legalzinho só que faltou dizer olha, eu vou pagar em 2014 em março, em abril em maio, em junho a lei de responsabilidade fiscal ela pede essa regra pra desembolso a emenda ela não tá gerando despesa ela não é inconstitucional e o trabalhador eu falei ontem pro Vitor A se fosse meia dúzia eu iria apoiar vocês hoje aqui mas não é meia dúzia é mais de 50% da guarda e só não veio quem está de serviço e quem amanheceu trabalhando que a gente dispensou mas a guarda hoje representada no sindicato tá pedindo pro senhor como líder aqui defender e aí deixa a responsabilidade nossa do trabalhador se o prefeito for vetar nós vamos conversar com ele lá mas não fique com essa saia justa aqui não se sinta pressionado eu já tenho as minhas convicções o governo já tem as suas convicções é um foi um acordo que foi construído entre guarda e o prefeito René Pereira e que vocês terão a partir já deste ano até 2015 24% de aumento aumento real neste ano novembro 3% dezembro mais 3% 6% este ano e o reajuste para os anos 2014 e 2015 o mês não está definido mas pode ser até antes do prazo da emenda da NIS ela estipula aqui uns meses ela estipula uns meses o prefeito fala que é durante o ano 2014 é durante o ano 2015 é isso que a categoria o trabalhador não está concordando eles querem mas pode ser antes só não podemos é antecipar algo que as vezes a lei de responsabilidade fiscal vai proibir você sabe que existe a lei de responsabilidade fiscal e que todos nós temos que ater a questão da lei de responsabilidade fiscal então o governo em si ele já deu o seu encaminhamento eu não quero vereador só gerar o desgaste para o senhor como líder hoje o trabalhador a guarda municipal eu tenho eu tenho maior apreço pela guarda municipal inclusive ela foi criada com o meu voto aqui sabe disso inclusive nós tivemos vários problemas no início até relacionado a questões jurídicas e eu sempre fui companheiro da guarda municipal desde a criação para o desentrave jurídicos nós contamos com a vossa senhoria o parecer existem cinco pareceres favoráveis a essa causa de aprovação de mérito justamente para corrigir a lei de responsabilidade fiscal com certeza nós vamos lutar pelo melhor para vocês podem ficarem tranquilos porque depender de nós vamos seguir a orientação dos demais realmente o que deu para a gente sentir que está um não tanto está um pouco dividido minha posição particular é o melhor para vocês o senhor vota então a favor da guarda a favor do trabalhador com certeza eu como um trabalhador eu faço parte do mesmo time que a minha vida inteira foi trabalhar então o que for de bom para o trabalhador conte comigo eu estou junto o que é o vereador duas referências quatro e duas realmente ele se comprometeu em repassar isso agora a data em relação a fixar a data que é a preocupação sem fixação de data não há garantia jurídica não há garantia jurídica alguma nós não temos nem possibilidade de cogitar mandato de segurança Beni eu não sei como é que está o Beni mas vamos eu vou tentar vou tentar articular porque na verdade não queremos colocar o prefeito essa ajuste nós queremos que ele diga assim vamos abraçar junto a causa certo caiu fatalmente na câmara de vereadores desse desconforto com esse desconforto não era necessário a gente entende mas nós temos que resolver sim nós vamos tentar vamos tentar e a partir do momento em que os seus filhos da data aqui pela a gente vai deixar os carros se vão de carro eu vou fazer um compromisso agora aqui é assim 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 parecidas em trâmite nessa casa um projeto de lei 99 de 2013 olhando do chefe do Poder Executivo que visa apresentar referências vencimentos dos cargos do grupo ocupacional do corpo da guarda municipal inicialmente o matéria foi objeto de análise por parte da consultoria jurídica dessa casa cujo parecer transcrevê-los parcialmente restou salientado na mensagem que com o advento da lei 3.624 13 de 11 de 2009 houve um aumento considerável no modo das atribuições dos servidores da guarda municipal passando aqueles a incumbência de fiscalizar garantir o solo e fiscalizar a preservação das áreas ambientais bem como de exercer atividades relacionadas à fiscalização do trânsito diário entre outras visando demonstrar a necessidade de adequação dos patamares do vencimento dos guardas municipais foram citadas as referências que constituem o padrão do vencimento de diversos cargos com aprelições assemelhadas dentre eles fiscal de vigilância sanitárias referência inicial 66 assistente administrativo júnior referência inicial 55 agente fiscal do precinto júnior referência inicial 57 operador de computador júnior 52 fiscal de tributos júnior referência inicial 61 notificador júnior referência inicial 57 por sua vez a carreira da guarda municipal possui referência inicial 45 esta circunstância por si só confere plena legitimidade proposta é inegável que o fator tempo do serviço reflete uma experiência e uma experiência sobre o único grau de responsabilidade do servidor assim perfeitamente razoável os servidores que atinjam o maior tempo de serviço assim como os que adquiram melhor de ser continuos compreendido a melhor confinação profissional sejam contemplados com referências mais altas nos termos definidos no projeto as referências apresentadas guardam adequação em sentido escrito nos demais atos praticados pela administração entenda-se aqui a compatibilidade entre os vencimentos propostos e recursos disponíveis para o erário público conforme documentação apresentada por fim saliente-se no entanto a necessidade de se ajustar a redação prevista nos incisos 3 e 4 do artigo 1 da proposta se estabelecendo o cronograma para a implantação da despesa nos termos que preconiza o artigo 8 da lei de responsabilidade fiscal que diz artigo 8 até 30 dias após a publicação dos orçamentos nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na linha cero incisor do artigo 4 o poder executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma da execução mensal do desembolso parágrafo único os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação ainda que em exercício diverso da química ocorrer o inércio toda a despesa obedece a uma programação financeira a qual deve ser delineada pelo próprio poder executivo permitindo a esta realização de um desembolso mensal sempre o juízo no completo de metas originalmente propostas para o exercício com essa questão em termos da necessidade de um ente municipal instituir um sistema de clarejamento programação e orçamento com vistas à percepção do desenvolvimento e do estar da coletividade dessa orientação extrai-se o paradigma de que toda atividade deverá ajustar-se à programação governamental e ao orçamento e programa de modo que os compromissos financeiros só poderão ser assumidos em consonância com a programação financeira de desembolso no presente caso a programação financeira de desembolso faz-se imprescindível a já vista tratar-se da obrigação continuada cujo atendimento reclamará as soluções de maiores cargos financeiros para o ente municipal mas que nem por isso poderão redundar no descumprimento de outras metas e prioridade emitas desse modo em atenção às disposições acima entendo pela necessidade de se ajustar à ligação prevista dos recisos 3 e 4 do artigo 1º da proposta estabelecendo o programa para a implantação da despesa nos termos que preconiza o artigo 8º da lei de responsabilidade fiscal em vista das considerações acima nos manifestamos favoráveis aprovação do projeto de lei 99-2013 ressalvando que esta vereadora irá apresentar emendas para ajustar sua redação conforme proposto pela consultoria jurídica desta casa sala das comissões 29 de agosto da minha empresa Alícia Nagiri Gazal presidente relatora Marina Garcia vice-presidente Hermosa de Oliveira Vembro comissão de economia finanças e orçamento projeto de lei ordinário 99-2013 acresce referências aos cargos constância da tabela A e B do anexo monulado à lei 1987 de 13 de março de 1996 que dispõe sobre a reorganização das carregas funcionais dos servidores públicos da prefeitura do município de voz do assunto da corte que especifica autor prefeito municipal mensagem 057-2013 parecer Vem para a análise de parecer dessa comissão projeto de lei 99-2013 encaminhado através da mensagem 057-2013 que pretende oferecer referências aos cargos do grupo ocupacional da guarda municipal analisada a matéria que fixa o objetivo é oferecer oito referências aos vencimentos dos cargos dos cargos do infinito grupo na seguinte disposição duas referências de 2013 se acumulam em novembro e o outro em dezembro quatro referências vão decorrer do exercício de 2014 e duas referências vão decorrer do exercício de 2015 o artigo segundo do projeto de análise prevê que a implementação das referências do exercício de 2014 e de 2015 fica condicionada a disponibilidade orçamentária e financeira e as disposições da lei complementar federal o 101 de 4 de maio de 2000 em atendimento ao artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal anexo ao projeto consta o relatório da estimativa do impacto orçamentário via off número 27 de 2013 nem como a declaração do chefe do poder executivo de um aumento de oito referências salariais para a carreira tem adequação orçamentária e financeira com o plano plurianual plurianual lei 3.660 a 2.010 e suas alterações guarda a conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias lei 4.012 de 2.012 e suas metas para 2013 2014 e 2015 e bem como a lei orçamentária anual 4.0171 de 2012 com a lei complementar 102.000 nem tem responsabilidade fiscal portanto o que compete a esta comissão analisar nos manifestamos favoráveis ao projeto de lei 99-2013 sala das comissões 4.017 10.0171 multirente nora vice-presidente remator Fernando Luzo presidente da comissão Paulo Rocha membro esse projeto emenda o prefeito e a categoria em várias reuniões é de que essas ascensões seriam dadas escalonadamente em função da capacidade financeira do município para esse ano estão previstas duas até o final do ano o prefeito tem o compromisso de colocar duas ascensões quando vai ser em cima da capacidade orçamentária do município a emenda ser feita pela câmara municipal a partir do momento que a câmara define não é 1º de outubro 1º de novembro ou 1º de dezembro ela acaba definindo despesas porque dá impacto financeiro e isso vai tornar o projeto inválido porque não é de competência da câmara então as emendas se elas fossem aprovadas ou forem aprovadas elas vão prejudicar o projeto agora o que é o mais importante tem que ficar bem claro o compromisso assumido com o prefeito com todo o pessoal que esteve negociando com a guarda inclusive numa reunião grande lá no boulevard está sendo cumprido então teve uma precipitação na apresentação dessas emendas se isso é eu não falo precipitação eu acho que foi um oportunismo acho que viu-se o momento de se buscar um 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 espaço político e toda quando se mexe com interesses justos dos servidores gera essa especulação mas o mais importante é que esse oportunismo ele vai ser desabsolvido pela intenção séria do governo de cumprir tudo aquilo que foi compromisso com a categoria não só os guardas o prefeito municipal Rini Peneira vem cumprindo com todas as ações que foram pleiteadas e não esquecendo nós estamos no mês de setembro são sete meses de governo durante oito anos anteriores nunca a categoria foi ouvida de tal maneira como foi agora então qualquer ação é precipitação espera aí deixa como é fazendo uma paródia deixa o prefeito trabalhar tem tempo ele vai tudo aquilo que for possível foi compromisso ele vai cumprir então analisando esse fato de que em nove meses nós vamos fazer tudo aquilo o prefeito não vai fazer tudo aquilo que se necessite para a cidade mas tudo aquilo que está no seu plano de governo ele vai executar e volta a frisar é bom para quem está nos acompanhando saber o seguinte nós em nove meses de governo já conversamos com várias categorias de servidores várias áreas de servidores do município coisa que não aconteceram nos últimos oito anos então aí mostra que se tem diálogo e que está tendo pé no chão responsabilidade não sendo oportunista em pegar uma bandeira que está e tentar colocar a gasolina para apagar fogo é esse oportunismo que o senhor citou seria da vereadora em fazer essas emendas de todos que estão provocando esse tumulto eu não vou aqui citar nomes mas era algo que veio até então bem tranquilo bem dialogado eu acho que agora um tumulto desnecessário e principalmente sem embasamento para tal Budel já que o senhor está no gabinete do prefeito qual que é a orientação do executivo então diante disso a orientação do executivo o executivo mandou um projeto acordado com a guarda com todos os representantes nas reuniões que o prefeito mandou esse projeto e o pedido é que esse projeto seja aprovado óbvio respeitando a decisão da câmara mas eu tenho certeza que a maioria dos vereadores vão entender que mexer no projeto agora primeiro vai tornar o projeto inconstitucional porque ele vai ter um vício com as emendas ele é ilegal é ilegal porque porque ele acaba difícil a partir do momento que uma emenda do legislativo fixe data ela está definindo a despesa a partir daquela data da impacto financeiro o impacto financeiro da ascensão se for dado em primeiro de outubro em primeiro de novembro ou primeiro de dezembro ela é totalmente diferente uma da outra e dá diferença financeira Então isso que a guarda está exigindo que há um cronograma para as datas não é possível? O cronograma até o final do ano como foi o acordado com os representantes durante todo esse período de conversação Obrigada, Abudel Obrigado Obrigado